A hidroterapia. A hidroterapia é o estudo da água, o estudo terapêutico da água, como usar a água para tratar e evitar doenças. E nós vamos falar aqui alguns conselhos sobre hidroterapia. Vamos lá, o primeiro conselho é o seguinte, caminhar na água. Caminhar na água, de acordo com o Knaip, que é um dos criadores da hidroterapia, ajuda a diminuir a tensão, ajuda a aliviar o sistema nervoso. Muitas vezes é muito terapêutico em combate a doenças psicossomáticas. Ele vai estimular a circulação sanguínea, que você pisando ali na água é fria, a natureza e a temperatura ambiente. Então o sangue começa a fluir mais rápido. O sangue, a temperatura do corpo, começa a vir dos órgãos internos para fora. E aí você vai entrar no processo de liberar calor interno para fora. Então assim, caminhar sobre a água é muito terapêutico, provado cientificamente. Para você não achar que é algo da minha cabeça, que é algo filosófico, que é algo, entendeu? Não, é científico. Você tem estudos, você tem especialização em hidroterapia. Você tem curso só sobre como tratar as pessoas com água. Você tem hospitais que só tratam pessoas usando água. Pesquise aí, Sebastian Knaip, hidroterapia. Pesquise no Google e veja as bênçãos que é a terapia com a água. Temos também, por exemplo, aqui o nosso escaldapés. O escaldapés vai servir para diversas situações, como enxaqueca, dores de cabeça, ansiedade, muitas vezes dores de cólica, problemas na circulação, pernas inchadas, trombose, enfim, são diversos benefícios. E ele vai beneficiar o corpo como um todo. Nessa imagem tem apenas um balde, um recipiente. Mas você vai usar dois recipientes. Um balde com água gelada e o outro com água quente. E sempre que puder, vá colocando mais água quente, porque a água vai esfriando. Então, você coloca os seus pés cinco minutos na água quente e dois minutos na água gelada. E você alterna por quatro ou cinco vezes esse procedimento. Ok? A última água é a gelada, para fechar os poros. Esse é o escaldapés. Muito, muito benéfico para a nossa saúde e muito terapeuta. Então, se você conhece alguém que está estressado, ou você mesmo chegou do trabalho, né? Chegou estressado, cansado, com fadiga, vai lá, toma um banho antes, né? Direitinho. Toma uma água, pronto. Pega um fone de ouvido, coloca aqui, ó, fone de ouvido. Aí vai lá no YouTube e fala assim, ó. Música... É, fundo musical para dormir. Ou, de repente, instrumental gospel, que é só o piano, né? Ou, de repente, assim, fundo de chuva. Enfim, alguma música relaxante, né? De acordo com os princípios que você tem. Você vai colocar esse fone, vai sentar, né? Depois de ter tomado banho, tomado uma água. E aí você vai colocar ali um recipiente com água quente, gelada. Ficar cinco minutos na água quente e dois na gelada. E você vai ver que você vai dormir muito, muito melhor. Agora sim, não vale assistir essa aula e não fazer. Tem que fazer. Tá certo? Bom, esse daqui é o banho vital. Aqui tem a imagem de um homem, mas pode também ser feito pelas mulheres. Tá certo? Tanto homem, quanto mulheres. O banho vital, ele vai ajudar a ativar os órgãos internos, como intestino e estômago. Combatendo a prisão de ventre, regularizando, aliviando, por exemplo, em questões de hemorródeas. Ou até doenças sexualmente transmissíveis ou doenças genitais, como sífilis, gonorreia. Ou até mesmo, por exemplo, as mulheres, dor de cólica. Muitas vezes também os homens que têm potência. Enfim, vai ajudar muito o banho vital, que vai ativar os órgãos internos e também ajudar ali a limpar a região genital. A circulação ali. Bom, então, esse banho vital, ele é feito da seguinte forma. Você tá vendo aí o rapaz em um recipiente. Só que dentro desse recipiente tem um banquinho. Tá certo? Então, ele colocou um banquinho, sentou em cima do banquinho. E a água ficou ali mais ou menos, né, cobrindo ali a área genital e tal. E ele pegou uma toalha. Aí dentro dessa água é água fria. Água bem fria, se possível, gelada. Ele colocou essa toalha. Ele vai passando nos órgãos internos, nos órgãos genitais. Ok? Essa toalha fria. E isso vai ser de muita, de muita saúde. Tem pessoas que já se livraram de muitas doenças fazendo isso. Claro que mudando o estilo de vida, seguindo os sete passos para a alimentação desintoxicante que eu coloquei no meu e-book. Depois, clique aqui nesse link e adquira o seu e-book o mais rápido possível. Você tem que entrar nesse mundo da alimentação saudável para começar a se livrar das doenças. Deus quer que você tenha saúde e viva bem e viva muito. Viva muito e viva bem. Chega com 92 anos igual aos adventistas lá do Loma Linda. 92 anos fazendo maratona, ao invés de estar em cima da cama, dependendo dos outros, preocupado com AVC, com AIDS não, AVC, infarto, com AIDS também, quem tem AIDS e etc. Então, livre-se desse monte de doença e previna mudando o seu estilo de vida. Então, é isso, tá certo? O banho vital que vocês podem estar fazendo em casa. Temos também o banho de imersão. Queria outra imagem, só que eu não consegui achar na internet, né? Tem aqui no livro, só que se eu fosse tirar a imagem do livro, está preto e branco, né? Então, eu prefiro trazer imagens de mais qualidade para vocês, tá certo? Então, essa moça aí, ela está em uma banheira submersa. E o banho de imersão é isso, é você entrar dentro da banheira e ficar lá dentro. E pode ser em água gelada, se você quiser ter um efeito assim, relaxante, né? Água gelada ali, ficar ali por uma hora, meia hora, né? Dentro da banheira com água gelada. É extremamente terapêutico. Porém, esse banho de imersão também é feito com água quente. Água quente, para você poder abrir os poros e eliminar toxinas. Agora, vamos lá. Observação. Primeira observação. Se for fazer com água quente, você deve colocar uma toalhinha fria na cabeça da pessoa que está fazendo esse banho de imersão, ok? Porque a temperatura sobe para o sistema nervoso. Então, uma toalhinha fria, enquanto está dentro da banheira, com água quente. Dentro dessa água, você pode colocar, por exemplo, carvão ativado em pó. Umas 20 colherzinhas de carvão ativado em pó. Ou você pode colocar, por exemplo, o chá do barbatimão. Porque aí o carvão, o chá do barbatimão, ele vai começar a impregnar a pele. E junto com a água quente, vai começar a desintoxicar toda a pele. Tá certo? Então, é muito bom o banho de imersão. Vamos lá. Observação muito importante. Qualquer uma dessas terapias com água que eu estou indicando, deve ser feita duas horas depois de comer. Anote aí. Duas horas depois de comer, para não atrapalhar o processo de digestão do estômago. Ok? Duas horas depois. Bom, nós temos também aqui o banho de assento. Que é semelhante assim ao banho vital. Mas o banho de assento, você submerge toda a região baixo ventre. Então, submerge tudo. Não tem um banquinho. E ali, você pode colocar, como eu disse, água gelada. E aquele potinho ali, que o rapaz está dentro com o pé, é de água quente. É um banho vital excelente. Mas você pode também fazer sem a água quente. Pode fazer sem a água gelada, com água morna. E dentro da água morna, você coloca ali o barbatimão, por exemplo. Inclusive, aqui embaixo tem barbatimão. O barbatimão é tipo uma arvorezinha, né? Que você vai lá, você tira a casca dela. Aí ali, você faz o chá e ele solta muita tinta. Tinta avermelhada, né? E ele é extremamente benéfico para o sistema genital, limpeza. Se o homem ou a mulher tiver alguns carocinhos, tiver secreções nessa região genital. É muito, muito, muito bom. O barbatimão junto ali no banho de assento. E inalação também com chás expectorantes. De extrema utilidade. Assim, não é só para questão respiratória. As pessoas só querem fazer inalação caseira quando está gripado. Não, minha gente. Outras coisas também você pode usar inalação, né? Então, assim, faz a inalação porque ela vai ajudar todo o sistema nervoso, vai acalmar. E você pode fazer inicialmente com chá de eucalipto, chá de hortelã, que vão ser muitos benéficos, expectorantes. E vão ajudar a limpar o sistema respiratório, a limpar o sangue. Tá certo? Então, muito bom aí fazer inalação caseira. Você coloca ali um chá dentro da panela, faz o chá, ferveu, coloca uma toalhinha aqui, ó. E vai inspirando, inalando aquele vapor. Banho de vapor. Banho de vapor. O banho de vapor também é excelente, né? Sempre duas horas depois de comer. Consiste em você pegar uma cadeira. Essa cadeira tem que ter diversos furos ou aberturas, né? Diversos furos. E embaixo da cadeira você coloca uma panela com água fervendo. Arruma uma capa, né? E ali você deixa aquele vapor, né? Começar a fazer você suar, abrir os poros, para você eliminar toxinas. Depois do banho de vapor, você vai ali tomar um banho frio. Tá certo? Bom, pessoal. A palestra foi essa. Se você gostou, se você quer receber mais informações, inscreva-se aqui no canal. Clica no like. Dá um like aí. Ativa o sininho, porque a próxima palestra que for ter, você vai ser avisado. Tá certo? E não esqueça de se inscrever no canal. E eu quero deixar uma mensagem para você. Jesus respondeu e disse Qualquer que beber desta água, a água que nós bebemos, tornará até sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, Jesus é a água da vida. É muito importante beber água para evitar e vencer doenças, nutrir e desintoxicar o corpo, tratar doenças com a hidroterapia. Porém, mais importante do que isso é beber da água da vida, que é ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, eu te faço convite, além de tomar a água, tome também da água da vida. Bom, meus amigos, é isso. Muito obrigado. E lembre-se, saúde não se adquire, se cultiva.